Após o registro de novos bombardeios hoje, o exército israelense anunciou agora que a segunda onda de ataques ao Hezbollah foi concluída. Ontem foi o dia mais mortal do conflito em quase duas décadas, com mais de 550 mortos e mais de 1.800 feridos. Vamos então para Israel conversar com Michel Gavendo, nosso correspondente, que vai trazer mais informações ao vivo. Michel, bom dia para você. Primeiro, Michel, trazer atualização com relação ao conflito e esses novos bombardeios sendo registrados na manhã de hoje. E também te perguntar, Michel, em termos de orientações e declarações das autoridades israelenses para a população. Tem algum recado específico, alguma orientação para os israelenses nesse momento? Bom dia, Carol, bom dia a todos. O Ministério da Saúde libanês confirma até agora 585 mortos. Segundo as autoridades, são 50 crianças e 94 mulheres entre as vítimas. Também afirma que foram atingidas 14 ambulâncias e muitas equipes de resgate que chegaram aos locais de bombardeios e também foram atingidas. O número de feridos já passa de 1.800 e, além disso, há um outro problema no Líbano, que agora é a questão dos refugiados. Mais de 15 mil pessoas já deixaram a região sul, principalmente, fugindo dos bombardeios e fugindo das ordens ou das mensagens do Exército de Israel, que foram passadas por telefone, por panfletos e também por rádio, dizendo que as pessoas que vivem perto de armazéns de armas do Hezbollah ou perto de qualquer atividade do Grupo Chiita, que saiam o mais rápido possível, porque os bombardeios vão continuar. Ao mesmo tempo, o Hezbollah também hoje, nessa manhã, conseguiu também manter os disparos contra o norte de Israel e aí entra a questão da orientação à população. O Hezbollah afirma que atingiu bases militares, principalmente da Força Aérea, na região da Galiléia, no norte israelense. Israel não confirma, o Exército não confirma essa informação, mas há, sim, danos materiais em cidades onde nem todos os foguetes conseguiram interceptar, foram interceptados pelo sistema do Modifé. O norte israelense continua em alerta máximo, as aulas nas escolas estão suspensas, o espaço aéreo continua fechado para voos civis. No restante do país, a região aqui de Tel Aviv e ao sul, agora está em situação de emergência especial, em situação especial, mas, até agora, o Hezbollah não disparou na direção de Tel Aviv. Obrigada, Michel. Atualizando para a gente qual é a situação nesse momento, nessa região de fronteira entre Israel e Líbano, novos bombardeios que foram registrados na manhã de hoje e vem agora essa informação por parte do Exército israelense de que a segunda onda de ataques contra o Hezbollah teria sido concluída. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.